Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no evangelho de hoje, Jesus é apresentado como rodeado por mulheres que o ajudam e nós podemos, então, refletir um pouco aquilo que é a missão própria da mulher dentro da Igreja. Veja, é interessante nós notarmos o seguinte, em primeiríssimo lugar, que os evangelhos, quando narram a trajetória de Jesus, narram ao mesmo tempo uma espécie de falência dos apóstolos, ou seja, do lado masculino dos discípulos que vão abandonando Jesus, um trai Jesus, o outro nega, os outros nove desaparecem, somente o pequeno João, que fica ali junto com a Virgem Maria, aos pés da Cruz. No entanto, as mulheres, as mulheres que inicialmente não apareciam, agora começam a aparecer e então há uma progressão, elas começam a aparecer cada vez mais. Nós poderíamos enxergar aqui, dentro desta realidade feminina, a vocação contemplativa dentro da Igreja. Nós vivemos num mundo onde se valoriza muito o trabalho, a técnica, a atividade, o poder, por isso, de alguma forma, nós temos uma tendência de achar que os apóstolos que são da vida ativa, ou seja, da vida missionária, estes sim é que são a verdadeira alma da Igreja, mas essas mulheres que estão ali acolitando, ou seja, acompanhando Jesus não parecem ser importantes. No entanto, quando nós mergulhamos teologicamente para a verdade dessas mulheres que são resgatadas pelo Cristo, assim como os homens foram resgatados, mas resgatadas para uma vida interior, para uma vida contemplativa, nós aí vemos uma realidade extraordinária, fundamental que está no coração da própria Igreja. Não existe Igreja sem a vida contemplativa, sem a vida de oração, sem a vida daquelas mulheres que se sacrificam para, com a sua oração e a sua entrega, dar o combustível que sustenta toda a atividade missionária da Igreja. É interessante nós vermos isso, é uma constante na história de dois mil anos, quando, por exemplo, no século XVI, a Igreja teve que enfrentar duas grandes dificuldades, a dificuldade da heresia protestante e a dificuldade de evangelizar a América, uma pobre mulher espanhola chamada Teresa d'Ávila querendo ajudar a Igreja que estava tão necessitada, reformou o Carmelo e com as suas doze carmelitas no Carmelo de São José, ela pensava que faria um grande bem às almas e era verdade e continua sendo verdade. Sendo assim, a Igreja, ainda hoje, faz o chamado para que muitas mães espirituais assumam essa missão contemplativa ou, se não quiser usar essa palavra, essa missão de verdadeiras intercessoras que se oferecem em sacrifício para que a missão apostólica continue progredindo. Sim, são as mães espirituais dos sacerdotes. Se você se sente chamada para essa vocação, organize um pequeno grupo, um pequeno grupo de mães espirituais que adotem sacerdotes, concretamente, especificamente, ofereçam sacrifícios, intercedam, rezem e sejam essas mulheres que acompanham o Cristo na sua missão apostólica e o acompanham até os pés da Cruz, mesmo quando os outros discípulos parecem falir. A missão contemplativa de intercessoras que se oferecem em sacrifício é fundamental, é uma verdadeira alma da Igreja, uma alma escondida, às vezes, não valorizada pelo mundo, mas, para aqueles que têm fé, a alma verdadeira que sustenta toda a atividade da graça. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.